Você já fez churrasco em forno, esse aqui não vai ser assado na brasa, aqui eu tenho costela bovina, linguiça toscana e aí eu corto assim a batata em rodelas grossas e coloco aqui e coloco só sal grosso na carne. Agora eu levo para assar, mas antes eu vou cobrir aqui com papel alumínio e deixo até a carne amaciar. Quando a carne dobra de volume, que ela cozinha, aí eu tiro o papel alumínio e deixo dourar. Quando estiver pronto eu vou mostrar a vocês. É só fazer assim, vai funcionar como uma tampa. Agora o forno já está pré-aquecido, eu vou levar para o forno até assar. Vai mais de 40 minutos, depende do forno de cada um de vocês. O meu forno aqui é convencional, não é o elétrico não, tá pessoal? Agora eu vou levar para assar, quando estiver pronto eu mostro a vocês. E esse foi o resultado final. Ó, ainda joguei um pouquinho de cebola, cebola. A carne sai dos ossos, gente. Essa carne, ela não é daqui da minha região, ela vem do Rio Grande do Sul. Então ela é bem molinha, bem macia. Olha só, gostou? Deixa aquele like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ok? Um beijo a todos, ótima semana. Tchau, até o próximo vídeo.